E aí galera, beleza? Tentos Toros na área trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje galera vou trazer pra vocês aqui do canal uma dica muito bacana. Vou trazer um novo método pra você que gostou aí de como deixar o seu Android aí com a barra de status do Android igual a do iPhone, tá? Bom, então a gente vai apresentar pra vocês nesse vídeo o Color Status Bar, mas calma, é Color Status Bar, mas ele tem algumas opções muito bacanas que vão além de cores, tá? Eu já tinha apresentado esse vídeo em um outro tutorial aqui do canal e eu resolvi apresentar novamente pra mostrar pra vocês essa função, porque eu vi que no outro vídeo teve muita gente que falou que não gostou e tal, porque tem que instalar uma launcher, né? Mas enfim, esse aqui acredito que seja um método muito melhor e é por isso que eu resolvi trazer ele aqui pra vocês. O link do aplicativo vai estar disponível na descrição do vídeo, ele tem boas qualificações e vamos lá. Vamos abrir ele aqui, Color Status Bar. Aqui em Default, você pode marcar essa caixinha e marca aqui pra ele ter acesso às suas notificações e dá um OK. Fez isso. Aqui você vai fazer apenas uma configuração e já vai ter esse efeito. Qual que seria essa configuração? Você vai vir aqui em Use Center Clock. Marcou aqui? Olha só que automaticamente já teremos aqui o relógio do sistema no centro, tá? O que é muito bacana. Mas calma, tem mais configurações que você pode estar fazendo. Se você vir aqui em Show Battery Porcentagem, você vai ter aqui, vai ter acesso à sua porcentagem da bateria. E ela é um pouco diferente da padrão do sistema, pois fica ao lado, tá? Então é bem bacaninha. Você pode ver aí, ó, mudou a ordem dos ícones e tudo mais. Então dá um novo design. Se você quiser aplicar algum tema aí, deixar com alguma cor, você também pode aplicar aqui na parte de temas, tá? Mas não é o intuito do tutorial. Eu vou aplicar aqui o branco pra apenas mostrar pra vocês. Então você pode clicar aqui e pode aplicar, tá? Bom, se você quiser personalizar um, você clica no maisinho. E pode estar criando aqui um, clicando em cima e colocando as cores desejadas, tá? Aí depois você vem em Salva e coloca lá na tela inicial, beleza? Bom, então acho que é isso mesmo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham curtido. Olha só como é que ficou aí, ó. Meu Android já com um novo visual muito mais bacana, né? Vai ficar bem mais parecido com o iPhone. Eu espero que vocês tenham gostado, então, mais um tutorial aqui do nosso canal. Se você gostou, clica no botão gostei. É novo por aqui, clica no botão inscreva-se. Não esquece de compartilhar o vídeo o máximo que você puder nas suas redes sociais. Sempre nos ajuda muito, tá? E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Por hoje é só, um grande abraço, muito obrigado. Eu fui! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri